E aí, pessoal, tudo bem? Aqui eu falo a Jibinha e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Bom, lá na comunidade eu fiz um post e pedi pra vocês mandarem algumas perguntas pra eu responder. Então, lembrando, pessoal, que não dá pra eu trazer todas as perguntas que me fizeram lá, mas fiquem tranquilos que vão ter outras partes e talvez a sua pergunta possa aparecer no próximo vídeo, ok? Bom, mas antes de eu responder as perguntas de vocês, se inscreva no canal quem ainda não é inscrito e se você é novo, seja muito bem-vindo, o meu nome é Júlia. E deixe também o seu like, quem quiser também pode compartilhar com os amigos que isso ajuda muito o canal. Ah, só mais uma coisinha, agora o canal tem a opção de membros. Se você quiser se tornar membro do canal, você pode usar emojis exclusivos, ter acesso a vídeos antes das pessoas que não são membros, ter o selo de membros, ver posts exclusivos apenas para os membros, e etc, pessoal. São apenas R$4,99 por mês. Mas então é isso, chega de enrolação, roda a vinheta! Bom, as perguntinhas do Arthur Plegue são as seguintes. O que inspirou você a fazer o canal? Você planeja trazer outras notícias de Roblox? Você já viu um pombo? Bom, gente, minha inspiração é a Julia Mine Girl, minha youtuber favorita de Roblox, eu amo muito a Jú. E sim, eu planejo trazer outras notícias de Roblox, como eu sempre estou trazendo aqui no canal, então se você gosta, já se inscreve no canal e vai lá ver, porque eu sempre estou trazendo, hein? E se eu já vi um pombo? Eu acho que sim. Próximo aqui. Vicente Esteves Selva. Qual é o seu maior sonho e qual foi o seu pior pesadelo? Bom, gente, meu maior sonho já está se realizando, que é conseguir gravar vídeo. É, e agora eu estou sendo um pouquinho mais reconhecida do que eu era, né? E eu espero ser mais ainda um dia. Então o meu sonho já está sendo realizado, por enquanto é isso. E o meu pior pesadelo, pessoal, eu não sei se ela está falando de sonho quando você dorme, mas enfim. Eu acho que o meu pior pesadelo foi quando eu sonhei que tinha uma boneca na minha mão e ela virou a cabeça assim, olhou para mim, aí eu acordei toda assustada, gente. A boneca virou a cabeça e olhou no fundo dos meus olhos. Ai, só de lembrar, já dá até um arrepio. Kim Minecraft Blocks. Em que ano você nasceu? Bom, gente, eu nasci em 2007. Em que ano você jogou o Roblox pela primeira vez? Gente, agora, eu acho que foi em 2018. É, primeira vez foi em 2018. Você gosta de Minecraft? Gente, não gosto muito, não. Você conhece a lenda do Aerobrine? Não, pessoal, não conheço. Qual a sua comida preferida? Tem muitas, pessoal, não tem uma comida preferida. Você gosta de biscoito de maisena? Ai, gente, não curto muito, não. Prefiro bolacha recheada. Qual o país que você gostaria de conhecer no Brasil e fora do Brasil? Bom, gente, o Brasil já é um país, né? Então, fora do Brasil, acho que eu gostaria de conhecer Portugal e Estados Unidos. Próximo aqui, pessoal, é a Nessinha. Qual é a sua série favorita? Filme favorito? Qual série escolar que você tá? Qual o seu signo? Quando e por que você teve a ideia de criar um canal no YouTube e mandar beijo? Beijo, Nessinha! Bom, gente, a minha série favorita é da Netflix. Ela se chama Stuntable, porém ela foi cancelada. Filme favorito? Ai, gente, não sei. Eu realmente não sei agora pensando, porque eu gosto muito de vários filmes. Qual série escolar que eu tô, pessoal? Eu estou no nono ano, né? Em 2023 eu vou fazer o primeiro do ensino médio. O meu signo é Libra, eu sou Libriana. Eu comecei o canal dia 26 de dezembro de 2020 e eu já falei o porquê, gente. Julia Mine Girl. Sempre gostei muito dela e me inspirei nela. Até hoje, a Ju é realmente a minha maior inspiração. Bom, gente, Rei Cookie. Bom, vamos lá. Ela mandou bastante pergunta, hein, gente? Meu Deus, mas eu vou responder. Bom, gente, o dia do meu aniversário é dia 17 de outubro, 17 de 10. Meu nome verdadeiro é Julia. É Julia, pessoal. Se eu gosto de alguém... Bem, eu gostava de uma pessoa há um tempinho atrás, mas eu não gosto mais. Atualmente eu não tô gostando de ninguém, não. Se eu planejo mudar de conteúdo, jamais, pessoal. Adoro ser gamer. A minha meta atual pra alcançar de inscritos, eu acho que é os 100 mil, né? A gente já tá quase chegando também. Daqui a pouco a gente bate 100 mil. Eu tenho 15 anos. E o meu jogo favorito no Roblox é Marretão, eu acho. E Tower of Hell. Eu moro em Mato Grosso do Sul. E eu quis criar o canal por causa da Julia Mine Girl, como eu já disse. Sim, gente. Eu já paguei muito mico, assim. Eu não vou saber falar agora pra vocês algum, porque não me vem na cabeça. Mas eu sou uma pessoa que passa muita vergonha. E eu sou muito sem noção. Então, às vezes eu falo umas coisas, né, que eu acabo passando vergonha pelas coisas que eu falei. Então, é complicado a minha vida. Eu tenho gato e cachorro, pessoal. O aplicativo que eu uso pra gravar é Loilo Gamer, alguma coisa. Agora eu não vou lembrar não, gente, que o nome é meio difícil. E é isso. Um beijo. E a próxima pessoa aqui, pessoal, é a Raposinha. Ela perguntou se eu já pensei em dar um fim no meu canal. Bom, gente, pra quem não sabe, no ano passado eu meio que privei, né? Graças a Deus eu não excluí. Ainda bem, eu só privei todos os meus vídeos do YouTube. E eu comecei um novo canal de música. Tipo, eu privei eles, né? E eu usei a mesma conta, o mesmo canal. Só que eu comecei a postar conteúdo de música. Eu vi que não deu em nada, não deu viu. E eu vi a burrada que eu fiz. Aí eu desprivei todos os vídeos e voltei com o meu canal. Eu ia dar um fim no meu canal se os negócios de música tivessem dado certo. Mas ainda bem que não deu, né, pessoal? Então, se responde a sua pergunta... Sim, eu já tentei dar um fim no meu canal. Eu já senti muita vontade de dar um fim nele. Próxima pessoa que nos pergunta é a Lirio Gamer. Bom, ela perguntou do que eu gosto. E eu gosto muito é de dormir. Como é que faz vídeo tão legal? Bom, gente, é muito treino, né? Claro que, tipo assim, eu sempre tô treinando pra aprimorar. Pra sempre ficar cada vez melhor pra vocês. Então, eu sempre tô treinando, né, pessoal? Porque se vocês forem ver a minha evolução de edição, hoje em dia tá muito melhor. Então, é só treino, né? Porque eu que faço as thumbnails, as capas, né? No caso, tudo eu faço sozinha, sem ajuda de ninguém. Então, eu aprendi sozinha e na raça. Mas eu gosto bastante de fazer. Então, é treino e você também tem que gostar. É, gente, eu queria muito gostar de ler, mas eu não gosto de ler assim. Eu já ganhei alguns livros de algumas pessoas. Eu já até li alguns deles, mas eu não consigo gostar, sabe? Ah, e aqueles livros cheios de enrolação. Eu fui... Gente, eu fui ler aquele livro das Aventuras de Poliana, sabe? Do SBT. Só que a versão livro. Não suportei. É legalzinho, mas não me agrada. Então, é, gente. Eu achei que eu ia gostar e mesmo assim odiei. Então, é, eu não gosto de ler, não. O Gabriel 998 Blocks me fez uma pergunta aqui bem interessante, pessoal. Qual foi a mensagem mais positiva pra você? Manda salve. Bom, pessoal, eu recebo muitas mensagens bonitas e de carinho dos meus inscritos. E eu sou muito grata e eu fico muito feliz de saber que tem gente que realmente gosta de mim e que eu sou especial pra essas pessoas. Porém, a mensagem mais bonita que eu já recebi, e não foi nem por celular, nem por PC, foi pessoalmente. E não foi de nenhum inscrito. Claro que eu recebo muitas mensagens bonitas de inscritos, né? Inclusive, a Maria, que fez um PC pra mim também, sempre manda muita mensagem legal, né? Também tem um carinho muito especial por ela. Mas, um primo meu uma vez, um primo bem distante, chegou em mim e falou pra mim que ele acreditava no meu potencial. Ele falou muita coisa bonita pra mim. O que fez com que eu nunca desistisse do meu canal. Ele foi ali o meu combustível pra eu não desistir do meu sonho. Então, acho que as palavras dele foram as mais bonitas que eu já recebi em relação ao meu canal. Próximo. No caso, é a Lena Nascimento. Ela perguntou qual é o meu jogo favorito fora do Roblox. Gente, eu só jogo Roblox. Mas, se fosse pra eu escolher, com certeza seria Stumble Guys. Porque, há um tempo atrás, eu gostava muito, né? Agora, não jogo mais tanto, porém, é um jogo muito bom, inclusive, super recomendo. Ele é uma cópia do Fall Guys? Ele é, gente. Mas, ele é bem bacana. Bem, mas, eu vou ficando por aqui, pessoal. Infelizmente, não dá pra colocar todo mundo no vídeo, porque senão ia ficar um vídeo muito longo e cansativo. Né, pessoal? Fora que, também, tiveram muitas perguntas repetidas. Então, pra evitar isso, eu evitei ao máximo, né? Tiveram algumas aqui no vídeo, mas eu evitei ao máximo. Pra evitar, eu não peguei todos os comentários. Mas, não se preocupe, porque eu vou fazer outros vídeos como esse aqui no canal, ok? E, quem sabe, no próximo, você não aparece. Então, fica bem ligadinho na comunidade, porque é sempre lá que eu peço pra vocês fazerem as perguntas. E, lá, tem muito comunicado importante daqui do canal, hein? Não se esqueçam, fiquem ligados na comunidade do canal Jujubinha. Mas, então, é isso. Um beijo, falou!